Deu ruim para o Barba. O Barba foi chamado de criminoso na frente de todo mundo. Quando eu digo todo mundo, eu tô literalmente dizendo que o mundo todo viu o Barba sendo chamado de criminoso. O presidente de El Salvador ganha as eleições de forma esmagadora, dando um exemplo para o mundo todo que quando se quer resolver um problema, esse problema é resolvido. Independente se o problema é criminalidade, se o problema, o que quer que seja. Se você quer resolver o problema, você resolve. Quando existe uma vontade. E no caso do Brasil, obviamente, ou não existe a vontade, ou como o próprio presidente de El Salvador disse, talvez, talvez, exista alguém por trás do crime organizado no nosso Brasil. Galera, eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso hoje. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, do Telegram. Você que tá chegando da live agora, seja bem-vindo. Compartilhe com seus amigos, esse aqui é aquele vídeo que você consegue jogar em todos os grupos, joga para seus familiares, que você alcança todas as pessoas, tá bom? Então vamos lá, direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos entender o que o presidente Lula acredita, o que o Dino acredita, e o que deve ser feito diferentemente do que eles acreditam. Vamos lá, rapidinho, vamos pegar aqui no nosso iPad, dá o joinha, galera, não esqueça, dá o joinha, compartilha com seus amigos, porque precisamos aí alcançar. Vamos lá, olha só isso aqui. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes. Dumprador tem que ser preso, homicida tem que ser preso, autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Você vê que ele fica até meio sem jeito, né? Quer dizer, o Lula diz que tem que humanizar o bandido. Ah não, mas é um crime pequeno, tem que humanizar, tem que passar a mãozinha na cabecinha dele, roubou só um pouquinho. O mais engraçado é que esse próprio lixo, eles querem passar uma lei que, por exemplo, eles querem prender pessoas que ofendam uma pessoa pública. Cara, pensa nisso. O Lula, ele quer soltar o bandido, eles querem esvaziar a cadeia de bandidos, mas eles querem colocar na cadeia pessoas que venham por um motivo ofender as pessoas, o deputado, um senador, um que quer que seja uma pessoa pública. Essa é a visão. O Dino e o Lula, eles querem desvaziar a prisão. O Dino diz que é questão de furto. Não. Questão de propriedade, não. Mas e o pessoal do 8 de janeiro? Não, tem que ficar preso por 17 anos. Prisão perpétua para aquele que seja de direita e faça qualquer tipo de besteira ou esteja perto de quem está fazendo besteira, mas soltura para qualquer bandido que cometer um crime pequeno. Basicamente é isso que é falado. Mas aí, o que acontece? O presidente agora eleito, reeleito, no El Salvador, falou isso aqui. Vamos lá. Espera, espera. Espanhol. Vamos lá. Vou voltar aqui porque agora eu botei aqui a legenda para você ler também. Vamos lá. Falei uma vez com o presidente Lula, mas ele nunca mencionou a questão de segurança e política. Imagino que ele tem a sua própria maneira de abordagem e liderar a situação. Mas nunca falamos sobre esse assunto. Eu creio que o Salvador mostra ao mundo que todos os problemas têm uma solução. Aí eu pergunto para você, por que o Lula se encontrou com o presidente do El Salvador, sabendo quem é o Salvador, o presidente? O El Salvador era um dos países mais perigosos do mundo e hoje é um dos países mais seguros do mundo. Isso em mais ou menos quatro anos. Ele conseguiu resolver o problema. Se você não sabe, eu moro nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos tem a mesma gangue que é essa gangue salvadorenha, que é uma das gangues mais perigosas do mundo. O Sabatrucha, o M13, MS-13. Então é perigosíssimo, perigosíssimo, perigosíssimo. Então, se o Lula sabe que esse presidente resolveu o problema no El Salvador, por que o Lula não pegou um insight? Por que o Lula não tentou entender com ele como resolver o problema? Cara, a resposta é muito simples. O Lula não quer resolver esse problema. Esse problema é um problema perpétuo que Lula não se importa em resolvê-lo. Muitos até acreditam que quase todas essas... Cara, todas essas gangues da MS-13, todas elas, a Farc, o Comando Vermelho, tudo isso, se você realmente reparar na história, foi criada por essa visão de esquerda. Então você entende de onde tudo isso vem. Você começa a compreender. Mas vamos continuar que eu vou traduzir para você. Não importa, o som não está muito bom, mas não importa não o que eu estou traduzindo para você. Vamos lá. Então, é que todos os problemas têm uma solução quando há vontade política. Claro que não existe vontade política. No Brasil, eles querem humanizar o bandido, enquanto pessoas sérias querem prender bandidos. Pessoas, o povo brasileiro, ele está refém de um país perigosíssimo, e cada vez pior na mão do Lula. Vamos lá. Eu acredito que o Salvador está fazendo. Provavelmente tem muita diferença com o Brasil precisa. Mas o que incomoda muito os governos é que o Salvador mostra que tudo pode ser feito de boa vontade. E que quando um país não se envolve em seus problemas, especialmente na criminalidade, aqui ele fala uma coisa assim que pegou pesado para o Lula, né? Pegou pesado para o Lula. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui de novo. Vou botar um pouquinho aqui para você ver. Espera aí. Aqui. E quando um país não resolve seus problemas, especialmente de criminalidade, vamos lá. É porque não tem vontade de fazê-lo. Em alguns casos, porque eles são parceiros criminosos. Uau! Ele mandou uma indireta para o PT? Será que foi uma indireta? Será que estão dizendo que o PT, que está envolvido com o Foro de São Paulo, que é envolvido com a Farc, que é envolvido com vários questionamentos que temos... Será que ele está sugerindo alguma coisa? Que o governo, eles estão parceiros de criminosos? Será isso? Será que realmente existe essa possibilidade, pessoal? O que você acha disso aí? Vai no comentário e diz para mim. Você acha? O que você acha? Você acha que o presidente do El Salvador tem um ponto aqui? O presidente do El Salvador está tocando em um ponto interessante? O que você acha? Você acha que o ponto é interessante? que eles realmente acham que alguma coisa está acontecendo aqui? Vá aí. Vá no comentário e diga para mim. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos continuar. Então, obviamente, não vão atacar seus parceiros. Atacar crime tem muita consequência. Mas, primeiro, para um sócio dos criminosos, é que ele perde o negócio. Você atacar o seu próprio... Você perder o sócio do negócio. Se você acabar com o crime, você acaba com a sua fonte de renda. Se você acabar com o crime, você acaba com o seu negócio. Você acaba com as suas riquezas. Você acaba com aquele que está patrocinando o seu negócio. Ai, pegou pesado, hein? E que não se importa com a economia criminosa. Não se importa com a economia criminosa. O que esteja disposto a quebrar a economia e colocar os criminosos na prisão para que isso possa ser resolvido. Então, a receita de El Salvador pode ser copiada e colada em qualquer outro país do mundo. Duvido. Mas o exemplo de El Salvador pode ser útil. Que um país tão pequeno, tão pobre quanto El Salvador, está resolvendo o problema com vontade política. O apoio do povo, sim. E por isso que esse exemplo aplica no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Aqui nós temos uma discussão que muitas pessoas vão dizer para você. Ah, Fábio, mas isso não se aplica no Brasil. Aplica-se sim. Aplica-se sim. Se existe vontade, o Brasil não teria mais criminosos. Se existisse vontade, o Brasil seria um país livre. O que acontece com o Brasil, já que ele falou sobre isso aqui, jogou uma indireta aí na cara do PT, vamos dizer o que diz a mídia brasileira. Fábio, o que diz a mídia brasileira? A mídia brasileira fala isso aqui. PF aposta em investigar contra braço político do crime organizado. Olha isso. Polícia Federal aposta em investigações contra braço político do crime organizado. Investigadores apontam que o foco da Polícia Federal será rastrear o caminho do dinheiro das organizações criminosas até o braço político. Aí você entende o que o Bukele está dizendo. Ele falou uma coisa, o Jornal do Brasil está dizendo que em investigações claras de que existe um braço político, o crime organizado. Pessoal, não existe crime organizado se esse crime não tem um braço político. Não existe organização em um crime. Não existe. A não ser que haja um braço político. A esquerda está desesperada, estão apavorados, porque a direita vem tomando o poder. Tomara que a direita ganhe nos Estados Unidos e voltemos no Brasil com uma grande virada do jogo. Deus abençoe vocês. Voltaremos hoje à noite com mais vídeos para você. Tá bom? À noite estou pensando em falar sobre a obrigatoriedade. Lembra da obrigatoriedade? Alguns governadores cancelaram a obrigatoriedade em seus estados. Você quer fazer algo? Faça isso. Pressione o seu governador para também cancelar a obrigatoriedade. Deus abençoe. Te vejo hoje à noite. Tchau, tchau.